Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Um protesto contra a violência sexual reuniu cerca de 3 mil pessoas no início da noite de ontem no centro de Porto Alegre. O grupo se reuniu na Esquina Democrática e seguiu encaminhada até a Praça da Matriz. A ação foi uma resposta ao estupro coletivo de uma jovem de 16 anos no Rio de Janeiro, que foi gravado e divulgado na internet. O evento, por todas elas, foi organizado pelas redes sociais e faz parte de uma mobilização nacional. Com cardazes denunciando o machismo e pedindo respeito, os manifestantes chamaram a atenção para os diferentes tipos de violência vividos pelas mulheres. Não é só violência física, é psicológica, é emocional. E todo mundo acha que está tudo bem, as pessoas não falam sobre isso, não percebem isso e não cobram os homens por essas pequenas coisas. Toda essa cultura de ensinamento dos meninos, desde pequenos, são ensinados a não respeitar as mulheres, que a mulher deve ser submissa, que deve, deve alguma coisa a eles. O nosso país é muito, muito machista e ainda mais com uma cultura muito conservadora. Isso é muito ruim. A mulher está sendo sempre submissa. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no país. Segundo as organizadoras, o caso recente da menina de 16 anos, violentada por 33 homens, foi apenas o combustível para que as mulheres fossem às ruas para denunciar a cultura do estupro. A ação de terem estuprado a menina e terem colocado o vídeo na rede, mostra que não existe mais limite. Com a internet, com as redes sociais, os homens perderam completamente o respeito. Então, isso sempre foi uma coisa que me incomodou muito, né? Sempre lutei contra o machismo e eu acho que o Brasil está num momento político importante, sabe? A gente tem a força da internet para poder se comunicar. E é o momento das mulheres saírem para as ruas e não aceitarem mais. Dentro da pauta de reivindicações do grupo, está a derrubada do PL 5069 em tramitação no Congresso, que restringe o atendimento às mulheres vítimas de violência sexual, prevendo penas para quem auxilia a gestante à prática de aborto. Além disso, também são exigidas políticas públicas para a inclusão da discussão de gênero nas escolas. Uma nova etapa da Operação Queijo Compensado foi realizada pelo Ministério Público na madrugada de hoje no Estado. Com o apoio da Brigada Militar, estão sendo cumpridos 5 mandados de prisão, 17 de busca e apreensão e apreendidos 13 veículos nas cidades de Constantina, Sarandí, Tenente Portela, Antônio Prado, Carlos Barbosa, Canoas e Porto Alegre. As investigações apontam diversas irregularidades em 4 empresas de laticínios da região norte da Serra Gaúcha. Como a adição de amido de milho no queijo, utilizado para mascarar a colocação de menos leite do que o exigido pelas normas técnicas. Os investigados também forneciam queijo vencido, estragados, sem procedência e trocavam os rótulos dos produtos. Laudos do Laboratório Nacional Agropecuário, vinculado ao Ministério da Agricultura, ainda indicaram a contaminação por bactérias da espécie Staphylococcus, além de coliformes fecais em amostras de queijos fornecidos pelas empresas. Supernotação restringe atendimento em duas emergências na capital. O Hospital de Clínicas e São Lucas da PUC estão recebendo apenas casos graves. O Hospital de Clínicas é o mais supernotado. 145 pessoas estão internadas na emergência e tem capacidade para apenas 41 pacientes e 11 crianças para 9 leitos pediátricos. O próximo atendimento do SUS, no Hospital São Lucas da PUC, está com 23 pessoas internadas para 13 leitos. Os 8 leitos de pediatria estão ocupados. O Hospital de Caridade e Beneficiência de Cachoeira do Sul, na região central do estado, recebeu reformas no centro cirúrgico. Os recursos foram obtidos pelo trabalho voluntário de um projeto chamado Lojinha do HCB. A instituição recebeu o total de 120 mil reais para a reforma e ampliação da sala de recuperação do centro cirúrgico. Com isso, a capacidade do espaço sobe de 9 para 14 leitos. Outros 50 mil serão utilizados na compra de televisores para os quartos e outros espaços do hospital. A lojinha do HCB é um projeto mantido por voluntários que trabalham na venda de roupas e outros produtos doados por preços de no máximo 80 reais. Em 15 anos, a iniciativa já arrecadou 1 milhão de reais para o Hospital de Caridade. Muitas nuvens com curtos períodos de sol em Porto Alegre faz 16 graus. Em Novo Hamburgo, tempo nublado com algumas aberturas e máxima de 19 graus. Tempo parcialmente nublado em Tramandaí, onde os termômetros registram 17 graus. As baixas temperaturas de maio colaboraram com o aumento da venda de aquecedores e fogões à lenha. Comerciantes da Serra e do Vale do Caí comemoram os números, como nos mostra a reportagem da TV Cultura do Vale, nossa parceira em Montenegro. A estação mais fria do ano inicia oficialmente no dia 21 de junho, mas as temperaturas já baixaram, demonstrando que o inverno promete ser mais intenso esse ano. E diante do clima, a população procura alternativas para se aquecer. Que nem o ano passado, essa época já estava quente, sim, sabe? E agora a gente já tem que apelar para os casacos, cachecol, luva, principalmente quando a gente anda de moto. O frio no outono impulsionou a venda de aquecedores e fogões à lenha no Rio Grande do Sul. Segundo dados da Câmara dos Dirigentes Logistas, o CDL de Caxias do Sul, o aumento da procura por estes produtos foi de 50% na Serra Gaúcha. Já no Vale do Caí, o aumento foi de 15% nessa loja de eletrodomésticos, de acordo com o gerente. Nossa expectativa esse ano é que tenhamos um resultado de vendas um pouco maior. Porque o ano passado o inverno não foi tão generoso para nós, foi um inverno muito curto, então a venda não foi muito boa. Esse ano, sim. Como o inverno começou um pouco antes do previsto, a nossa expectativa é que tenhamos um resultado muito melhor do que o ano passado. As ofertas são muitas. Produtos das mais diferentes marcas e modelos, com desconto e crediário facilitado na hora de pagar. Tudo vale para chamar a atenção do cliente. Mas na dúvida de qual item levar para casa, o melhor conselho é fazer uma pesquisa sobre o consumo de energia de cada produto e quais os benefícios. Temos aquecedores elétricos, aquecedores a óleo e fogão, temos fogão além, várias variedades e tamanhos também, de acordo com a necessidade de cliente. A economia brasileira voltou a encolher no primeiro trimestre de 2016. Segundo o IBGE, a queda foi de 0,3%, uma contração que impacta negativamente diversos setores e bate em cheio no mercado de trabalho. E com o desemprego em alta, uma alternativa para quem perdeu o emprego ou enfrenta dificuldades para voltar ao mercado é apostar no empreendedorismo como fonte de renda. De acordo com os dados do IBGE, o desemprego atingiu 11 milhões e 400 mil pessoas em todo o país. A taxa de desocupação ficou em 11,2% no trimestre encerrado em abril. No mesmo período de 2015, o índice era de 8%. No intervalo de um ano, de abril do ano passado a abril deste ano, o número de desocupados aumentou em quase 13 milhões e meio de pessoas em todo o país. Os setores que apresentaram a maior queda no nível de ocupação foram o comércio, a indústria e a construção civil. Esses setores também são os que mais demitem no Estado. Segundo a Fundação de Economia e Estatística, no Rio Grande do Sul, a taxa de desemprego em Porto Alegre e região metropolitana em abril de 2016 foi de 10,5%. Essa perda de trabalho que está sendo notada agora no eixo Porto Alegre e Caxias do Sul já vem sendo notada há muito tempo no interior. Porque um posto de trabalho perdido no eixo Porto Alegre e Caxias do Sul tem uma repercussão muito menor do que no interior, que já vem tendo grandes perdas de trabalho. Quando a engenheira civil Glaucia foi demitida, não esperou para tomar uma atitude. Mãe da pequena Luísa, de 4 anos, ela costumava fazer laços para a filha. O hobby virou um negócio e ela tornou a vida dela mais colorida com a Lulufrufru, especializada em acessórios infantis. Não precisa ser vários produtos. Um produto inovador no mercado, ele já basta. Tem que ter força de vontade. O empreendedorismo não é fácil no início. Mas eu acho que tem mercado para todo mundo. Eu acho que num momento de crise como esse, é um momento de criar novas oportunidades de trabalho. A oportunidade encontrada pela Glaucia é um caminho para driblar a crise no mercado de trabalho. Mas é preciso analisar e planejar o tipo de negócio que se quer, para investir bem os recursos. Por isso, buscar informações e avaliar a ideia são essenciais. Essa avaliação inicial é fundamental e ela pode economizar. Porque é muito mais fácil que tu identifique, muitas vezes, no papel, num plano de negócio, que aquilo não tem condições de dar certo, do que fazer todo investimento, comprar equipamento, investir o recurso que tu ainda tem, para depois descobrir que não é viável esse negócio. O SEBRAE auxilia os empreendedores na condução de novos negócios. Mais informações podem ser obtidas no site. E uma dificuldade para quem conta com o seguro-desemprego ou pretende encaminhar a carteira de trabalho nos próximos dias. Até o dia 8 de julho, o serviço deve ficar indisponível às sextas-feiras. A restrição vale para todo o país. O motivo é a migração de sistema operacional que está sendo feita pelo Ministério do Trabalho. Já os demais serviços, com retirada de carteira e encaminhamento de seguro-desemprego, vão funcionar normalmente nos postos de atendimento. A tarifa de água da Corsano vai ficar mais cara a partir de julho. Um reajuste de 11,45% foi duplicado esta semana no Diário Oficial do Rio Grande do Sul. A medida afeta 316 municípios que são atendidos pela companhia do Estado. Segundo a Corsano, a recessão econômica. O aumento no custo de insumos cobrados e elétricas são alguns dos fatores que contribuíram para o resto. Céu nublado com curtos períodos de sol em Caxias do Sul e máxima de 13 graus. Em Passo Fundo, muitas nuvens e temperatura de 14 graus. Em Ijuíde, é ensolarado com pouca nebulosidade e termômetros na casa dos 18 graus. Em Ijuíde, é ensolarado com pouca nebulosidade e termômetros na casa dos 18 graus. Em instantes, CPTC projeta trânsito para a 33ª Maratona Internacional de Porto Alegre este mês. Em Uruguaiana, o sol deve predominar e a máxima chega aos 18 graus. Tempo nublado em São Borja e temperatura de 16 graus. Céu parcialmente nublado em Alegrete e máxima de 17 graus. O secretário da Educação do Estado entregou ontem ao governador José Evo Sartori seu pedido de exoneração. Vieira da Cunha vai deixar o cargo para concorrer à Prefeitura de Porto Alegre nas eleições de outubro. E seu lugar assume interinamente o secretário adjunto Luiz Antônio de Freitas. Ainda no comando da pasta, Vieira da Cunha se reuniu na tarde desta quarta-feira com representantes dos alunos que participam das ocupações nas escolas do Estado. Os estudantes fizeram relatos sobre a situação das escolas, como a falta de professores, insegurança, qualidade da merenda e problemas de infraestrutura. Eles reafirmaram que vão continuar ocupando os prédios, enquanto o governo não retirar da Assembleia Legislativa o projeto de lei número 44. A proposta prevê que entidades privadas sem fins lucrativos qualificadas como organizações sociais possam firmar parcerias com o poder público para exercer atividades em áreas como educação, saúde, cultura, entre outros. Após o pronunciamento dos alunos, Vieira da Cunha explicou que apesar da precariedade na infraestrutura das escolas foram investidos em 2015 91 milhões e meio de reais e neste ano a previsão é o dobro desse valor. Ele também convidou os estudantes para participarem das definições de prioridades nos investimentos da Secretaria da Educação. Hoje e amanhã serão preparados multiplicadores para melhorar o comportamento das pessoas da terceira idade que circulam nas ruas da capital. A Empresa Pública de Transporte e Circulação organiza o curso Educação no Trânsito para o Pedestre Idoso. A iniciativa é voltada para lideranças de grupos da terceira idade e profissionais da área da saúde. O evento conta com o apoio do Conselho Municipal do Idoso e da Fundação de Assistência Social e Cidadania, a FASC. A Empresa Pública de Transporte e Circulação divulgou esta manhã o esquema de trânsito para a 33ª edição da Maratona Internacional de Porto Alegre. Ao todo haverá mais de 120 desvios no trânsito. O evento ocorre daqui a 10 dias. Participantes irão percorrer um trajeto que envolve ruas do centro e da zona sul da capital. Estas imagens geradas pelo Google Earth dão uma boa ideia do desafio que espera maratonistas do país e de fora. A 33ª Maratona Internacional de Porto Alegre vai percorrer 42 quilômetros da zona urbana da cidade. Em reunião nesta quarta-feira, a EPTC apresentou o planejamento operacional para o dia. Serão mais de 126 desvios de linhas de ônibus e lotações e inúmeros bloqueios no trânsito. O nosso grande ganho este ano na Maratona é a região central, onde a Maratona passada ocupava muito pelos lados dos terminais de ônibus do centro. Este ano não, não vai ter todos os terminais liberados. Um outro ônibus que tiver o desvio, que serão muito poucos, terá o fiscal na parada para indicar o local onde foi transferido o terminal. Na Zona Sul, acreditamos que entre nove, no máximo dez horas, terá seu trânsito normalizado, não terá mais ponto de bloqueio. Quem precisar sair da cidade vai utilizar o túnel da Conceição, não vai ter impacto direto com a Maratona. Há pelo menos dois trechos críticos que devem ser evitados pelos motoristas durante a Maratona. Nosso impacto grande ainda é a João Pessoa com a Princesa Isabel, a Zenha, a Zenha com o Ben, a Zenha ali na Bento, a Princesa Isabel. Esse local ainda deve ser evitado, porque ali é onde ocasiona um transtorno maior e é onde demora para passar depois da metade da Maratona. Até o momento, sete mil e trezentas pessoas já se inscreveram para a prova, que este ano terá sua largada na Avenida Augusto de Carvalho. Os bloqueios no trânsito começam a partir das duas e meia da madrugada e devem se estender até a uma hora da tarde. São quatro modalidades, a primeira com início às seis e quarenta e cinco da manhã. E em Lajeado, no Vale do Itacoari, irregularidades no projeto impedem a conclusão das obras de pavimentação em ruas da área urbana do município. Os investimentos de mais de 20 milhões estão se perdendo em meio à falta de definição para a continuidade das obras. O nos mostra a reportagem da TV Univates, parceira nossa lá na região. Há cinco meses, as obras de pavimentação do PAC-2 em Lajeado estão paralisadas. A Prefeitura contratou empréstimo de 20,3 milhões de reais com a Caixa Econômica Federal para execução das obras. O trabalho começou em junho do ano passado. Em janeiro, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação contra o contrato, alegando irregularidades no projeto e execução das obras. Aliás, antes da assinatura do contrato entre Prefeitura e Consórcio Vencedor, houve uma etapa em que a Caixa analisou todo o processo licitatório. E o contrato só foi assinado porque a Caixa autorizou, porque estava tudo ok. E aí o consórcio é fiscalizado, como eu disse, pelo município, pela Caixa Federal. E todas as etapas da obra, elas acontecem mediante acompanhamento permanente da fiscalização do município. Essa rua aqui no bairro universitário é uma das nove que não foram finalizadas. Em função da chuva dos últimos meses, parte da fundamentação foi perdida. E vai ter que ser refeita antes de se colocar o asfalto. Um prejuízo calculado em cerca de 800 mil reais. Fizemos inúmeras tentativas de diálogo com o Ministério Público Federal no sentido de solucionar o problema. Porque nós não estamos negando que possa haver problema. Projetos desta envergadura sempre têm ajustes a fazer. O que nós sempre alegamos é que não achávamos correto e não achávamos justo paralisar as obras. Que se liberasse o valor que não tinha dúvida, não tinha controvérsia. E se deixasse para discutir aquele percentual que tinha alguma dúvida sobre a correta aplicação ou não. Por enquanto, as obras seguem paralisadas. Desde outubro, a Prefeitura paga o financiamento diretamente para a Caixa Econômica Federal. Ela quem faz o repasse direto para a empresa responsável pela obra, Giovanela e Coesul. As 24 câmeras de monitoramento ao longo da BR-116 entre Porto Alegre e Novo Hamburgo podem voltar a operar dentro de dois meses. Os equipamentos cobriam uma extensão de seis quilômetros e foram desativados há aproximadamente um ano. A empresa que venceu a licitação para avaliar e substituir as câmeras, começa a trabalhar na próxima semana. A contratação foi orçada em 51 milhões de reais. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a garantia de funcionamento será de seis meses. 40 mil pequenos agricultores e pecuaristas podem ser beneficiados por um projeto da Emater. O programa Gestão Sustentável da Agricultura Familiar foi lançado hoje pela manhã. Tem espaço para essa atividade como importante até para a qualificação da alimentação que deve chegar com alta qualidade e com a preservação da saúde. Foi com essa frase que o governador do estado deu o start para o Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar. A meta esse ano é atender 10 mil famílias ou 40 mil agricultores. Eles serão atendidos por mais de 1.200 técnicos da Emater. Os profissionais foram qualificados para ensinar novas técnicas de cultivo e o uso de tecnologias inéditas no campo. Para mudar e transformar a agricultura familiar para que possa ter renda e fundamentalmente motivar para que o jovem permaneça no campo. Garante uma sucessão familiar muito produtiva, mas é preciso oferecer as condições para a sua permanência. Às vezes a infraestrutura, o acesso à educação e a oportunidade de mesmo permanecendo na área rural, ele possa desenvolver as atividades. Produtores interessados em participar devem procurar a Emater mais próxima de sua cidade. Sol com algumas nuvens em Santa Cruz do Sul, onde a máxima é de 17 graus. Em Santa Maria, tempo parcialmente nublado faz 15 graus. Mesma temperatura em Cachoeira do Sul, onde o tempo fica encoberto. Confira a Emater e faz uma análise psicanalítica do presidente Getúlio Vargas. E aí Deus é o fim do nosso amor Perdoa por favor Eu sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez Tudo mudar de vez Onde foi que eu errei Eu só sei que amei E amei E amei E amei Será talvez Que minha ilusão Jornalista, escritora e uma das precursoras do feminismo no Brasil, a gaúcha Andradina de Oliveira escreveu cerca de oito livros em 21 anos. Sua obra rendeu uma cadeira na Academia Literária Feminina do Rio Grande do Sul. E um de seus livros mais conhecidos é o tema do comentário do apresentador do programa Tons e Letras da FM Cultura, Luiz Gil. Boa tarde, Gil. Boa tarde a todos. Hoje vamos falar desse livro aqui, O Perdão de Andradina de Oliveira. É uma autora pouco conhecida, autora aqui de Porto Alegre, que viveu entre o século XIX e começo do século XX. Teve uma atuação muito marcante no jornalismo também e nas causas feministas, lá nessa virada de século. O interessante é que a gente destacar que esse livro saiu primeiro no formato de folhetim, em 1909. Depois, no ano seguinte, ele virou livro. O folhetim, inclusive, chama-se Escrínio. Era da própria Andradina. Em 2010, cem anos depois, a editora Mulheres, com sede em Santa Catarina, relançou essa obra, resgatou essa obra. E agora ela começa a ser mais estudada, né? Livro bem importante. A história é ambientada em Porto Alegre, no começo do século XX, numa família de posses. A personagem central, Estela, tem uma vida super tranquila, com bastante dinheiro, com uma casa ótima, um bom marido, os filhos e tal, até que ela se envolve com o sobrinho do marido. E aí isso vai ter, evidentemente, consequências bem graves, né? Outra coisa importante a gente falar sobre o perdão da Andradina de Oliveira é que alguns estudiosos indicam que ela, de certa forma, em alguns momentos, ela já antecipava o modernismo. Porque ela dá voz aos empregados da casa, por exemplo, que falam, entre aspas, errado, né? Ela coloca isso no livro. E também tem algumas pessoas, alguns estudiosos, dizem que este, o perdão da Andradina de Oliveira, é o primeiro romance urbano no Rio Grande do Sul. Bons motivos para se conhecer essa obra. Volto com vocês aí no estúdio. Predomínio de sol apenas com pouca variação de nuvens em Bagé faz 15 graus. Em Pelotas, tempo parcialmente encoberto e temperatura de 17 graus. Na cidade de Rio Grande, sol alternando com chuva rápida e isolada e máxima de 16 graus. O professor, jornalista e psicanalista João Gomes Mariante lançou, na noite desta quarta-feira, na Livraria Cultura do Bourbon Country, em Porto Alegre, o seu mais novo livro, Getúlio Vargas, O Lado Oculto do Presidente. O autor, que era amigo do ex-presidente, faz uma análise psicanalítica apurada de um dos maiores líderes políticos que o Brasil já produziu. Com 98 anos, o psicanalista João Gomes Mariante reúne memórias da época em que conviveu com Getúlio Vargas. Ele lembra, por exemplo, da última conversa que teve com o ex-presidente, que era seu amigo. Os sinais de que cometeria suicídio já estavam lá. Essa e outras lembranças estão no livro Getúlio Vargas, O Lado Oculto do Presidente, no qual o autor tenta fazer uma análise psicanalítica desta figura, tão marcante para a história do país. Como psicanalista, eu posso dizer o seguinte, que é o lado do inconsciente dele. Que para ler o inconsciente é preciso ser um escafandrista e as profundezas. E isso eu não consegui porque ele não foi meu paciente. O livro traz um relato importante que outros livros nenhum trouxeram. Outros livros compõem uma compilação de jornais e notícias e trazem a vida do Getúlio daquele jeito que todo mundo conhece, que todo mundo já viu. Esse livro do Mariante, ele desseca o Getúlio, ele fatia o Getúlio em todas as suas doenças psicológicas. Inclusive, traz o negócio de uma paixão. O Getúlio teve uma paixão na maioridade que serve para todo homem de meia-idade. Uma paixão alucinante que depois levou ele a uma depressão maior. Então, ele desseca, ele fatia o Getúlio e mostra por que o Getúlio chegou a essas circunstâncias. O livro traz relatos pouco conhecidos sobre a trajetória de Getúlio Vargas. Seus posicionamentos políticos e influências, traços da sua personalidade e a depressão. O objetivo é ajudar a compreender as circunstâncias que levaram ao suicídio do ex-presidente em agosto de 1954. Acho que é isso que as pessoas sempre se perguntam. O que faz uma pessoa ter a atitude mais drástica que poderia ter, que é tirar a própria vida. Então, é esse encantamento, tanto na história como no próprio ato do suicídio, que chamam muito a atenção. Lançado após os ases de 30 e 3 no Divã, este é o terceiro livro do autor sobre Getúlio Vargas com o viés da psicanálise. Mais informações no 2ª edição a partir das 7 da noite. Na sequência, tem plano de jogo. E hoje, Marcelo D2 se apresenta em Porto Alegre com o show de lançamento do seu mais recente trabalho. O DVD Nada Pode Me Parar. É a partir das 11 da noite no Bar Opinião. E também nesta quinta-feira, abrindo a temporada 2016 do Unimusica, 35º ano do projeto da URGS, Maria Bethânia com o show Caderno de Poesias. Os ingressos já estão esgotados, mas ainda há outras atrações que estarão presentes no Unimusica deste ano, como a Marlui Miranda, a Karina Burr e a Elza Soares, entre outras, sempre com a entrada franca. Isso é bom. A gente vai finalizar com imagens da Maria Bethânia cantando um índio, né? Em 1981, a gente encerra o canal aberto. Boa tarde. 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 Obrigado.